Boa noite, mestre. Tô com um probleminha. Tô com um motor, bomba d'água de 10CV ligado a 400 metros da caixa d'água. Liguei duas boias, mas quando enche não tá desligando. Não tá desligado. Desligando deve ser, né? Porque encheu é porque não tá desligando. Tá, então vamos entender. É 10CV ligado a 400 metros da caixa d'água. Olha, liguei duas boias, mas quando enche não tá desligando. A questão é o seguinte, provavelmente, você colocou o contator nessas boias elétricas? Porque a boia elétrica, ela é normalmente pra 10A. Corrente resistiva. Só que você tá trabalhando corrente indutiva. Você tá com 7000... 7000 watts aí. Mais de 7000 watts. 7.360 watts. Divididos pela tensão, você vai ver qual corrente que você tem. Só que aí você tá trabalhando com uma corrente indutiva. Então, nem aquela... Tem umas boias que são mais reforçadas, que ela é de 25 amperes, mas nem essa eu não aconselho você utilizar. Então, se você tá utilizando direto, é porque já colou o contato. Então, você tem que trocar a boia e colocar com comando. Vai precisar ligar o contator. Aí, a boia elétrica... Vamos desenhar aqui, né? Eu gostei desse quadro aqui. Então, a boia elétrica, ela só vai acionar e desacionar o contator. O contator que vai receber toda a carga da bomba. Então, eu tenho aqui, ó. Ó, eu vou treinar, fazer o desenho maior. Eu tenho aqui o motor. Aí, vamos imaginar que seja um motor monofásico, né? Então, tá aqui, ó. Eu tenho as duas saídas aqui. O que provavelmente você fez... Eu não sei se você colocou duas boias pra ser superior ou inferior. Ou se foi duas boias pra interromper esse e esse. Não sei. Mas o correto, o que que é? Você colocar um contator aqui, ó. Coloca o contator aqui. O contator, ele vai ter o A1, o A2. Eu não vou colocar esquema aqui, senão vai complicar demais. Aí, eu tenho o L1, L2, L3, T1. Nossa, faz tanto tempo que eu não mexo com... Da aula de automação, que eu até fico meio perdido. Então, tá aqui, ó. Eu tô ligando o T1, T2 na saída do motor. E aí, eu vou vir com a rede lá que você vê. Liga no L1, L2. E a boia elétrica, ela vai ligar somente... Pode ser no A2 ou no A1. Mas ela vai ligar somente o comando. Então, aqui a potência. Esses três aqui, a potência. E esse aqui, e esse aqui é o comando. Então, aqui com poucos miliamperes, você aciona essa carga aqui. E aqui pode ter a corrente que for, desde que você coloque o contator adequado. Então, vamos imaginar que você coloque um contator exagerado aqui. De 50 amperes, vamos dizer. Não precisa de tudo isso, mas eu tô dizendo. Então, você pode colocar a boia elétrica aqui. Eu vou fazer um desenho simples aqui, só pra você entender. Então, essa fase você vai jogar no A1, um exemplo. E o A2 vai vir aqui, vai passar pela boia elétrica. Essa aqui é a boia elétrica. E vai vir no A2. Então, sempre que a boia elétrica acionar, ela não vai acionar o motor diretamente. Ou seja, essa potência toda do motor, não vai passar por dentro do contato da boia elétrica. Quando ela acionar aqui, ela simplesmente vai acionar o contator. Vai dar miliamperes. E essa potência vai passar por fora da boia elétrica, vai passar por aqui e ligar o motor. Então, essa é a maneira correta de você ligar. Aí, se você for ligar duas boias elétricas, por exemplo, uma superior e uma inferior, normalmente você vai colocar outra aqui, em sequência. Elas podem estar uma do lado da outra, mas a ligação elétrica vai ser aqui, ela em sequência. Então, uma vai ser inferior e a outra vai ser superior, por exemplo, pra encher e desligar. Aí, depende o tipo de esquema que você vai fazer. Mas a gente não sabe como foi ligado. Então, o importante é você entender. O certo é você não passar a potência por dentro da boia elétrica. Essa parte aqui tem várias maneiras de ligar. Várias maneiras. Inclusive, ligar duas boias superiores em cima. Se uma der problema, a outra desliga. Mas, basicamente, é isso. Nunca liga. Eu não aconselho nunca ligar a boia elétrica, mesmo com corrente mais alta e motor pequeno. Eu já tive muito problema de motor, assim, de um CV. Um CV, potência super baixa, corrente baixíssima. A gente ligava a boia elétrica, dava muito problema. Compramos a de corrente maior, que é de 25 amperes. Continuou dando problema. E aí, a gente começou a ligar, sim. Quando eu cheguei no condomínio, já era esse sistema. E aí, demorou até eu convencer de ligar. Aí, depois, de mudar o sistema. Depois que mudou, resolveu o problema. Então, basicamente, é isso.